Eu gosto dela, tem jeito doce E se não fosse alguém assim Não abria meu coração, é muito gata Tudo de bom, desperta tanta emoção Que a vida sem ela seria tão chata Me atrevo a falar que para eu te amar Não bastou você sorrir pra mim Ser cheio de luz, me encanta e seduz Cada pedacinho de si Iluminada, ofusca o mundo Não paro de pensar nenhum segundo Em você, amor completo Total loucura Entre carinho e diabrura Somente a distância me deixa inquieto Me atrevo a dizer Que enquanto houver sangue nesse meu coração Será pra te amar Cuidar e abraçar Preencher seus dias com tudo de bom Eu gosto dela, tem jeito doce E se não fosse alguém assim Não abria meu coração, é muito gata Tudo de bom, desperta tanta emoção Que a vida sem ela seria tão chata Me atrevo a dizer Que enquanto houver sangue nesse meu coração Será pra te amar Cuidar e abraçar Preencher seus dias com tudo de bom Preencher seus dias com tudo de bom